Era um rebelde indomável, um estranho nuninho na vida brasileira, no início do século XX. Mulato, atrivido, simpatizante das ideias socialistas, alcoólatra, esteve internado aqui nesse antigo hospício federal na Urca, no Rio de Janeiro. Sua obra foi satanizada na época, pelo estilo direto e conteúdo profundamente social. Mas hoje é celebrada pelas novas gerações. Os 130 anos de nascimento de Lima Barreto, autor do livro O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. De lá pra cá, os preconceitos na nossa sociedade não mudaram muito. Basta perguntar para qualquer jovem o que é ser negro, morar no subúrbio e ser pobre. Lima Barreto morou a vida inteira no subúrbio carioca. Quando ele morreu, em 1922, ele morava aqui, na Rua Major Mascarenhas, em Todos os Santos. Era negro e pobre. Só que Lima Barreto estudou nos melhores colégios do Rio de Janeiro de sua época, aluno de uma inteligência brilhante e tinha paixão pela literatura. Afonso Henriques, de Lima Barreto, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. Foi jornalista e um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Lília, eu queria saber por que você gosta de ler Lima Barreto? Qual é a graça que você acha em Lima Barreto? Bom, há mil motivos para ler Lima Barreto, vou contar os meus. Em primeiro lugar, porque eu acho que o Lima Barreto tem uma literatura com uma linguagem com muita oralidade, ele introduz vocabulários do cotidiano, do dia a dia e tem um deboche que é típico dessa literatura, desse cotidiano, dessa ambiência aqui do Rio de Janeiro, do começo do século. Além do mais, eu acho que Lima Barreto é uma espécie de mito da Primeira República. Ele é uma espécie de termômetro nervoso da Primeira República. Então, ele reclama da política, ele reclama do funcionarismo, ele reclama dos outros literatos, ele reclama da literatura da época, ele reclama das proibições, ele reclama dos regulamentos, ele reclama de tudo, mas com muito bom humor. Então, ele é muito bom para ler porque ele acaba sendo um documento vivaz desse período. Ele fala mesmo quando ele não quer falar. Também gosto muito de ler Lima Barreto porque ele tem uma literatura militante e engajada. Ele é uma pessoa que sempre se coloca na sua literatura. Ele adorava a literatura russa, adorava Dostoiévski e ele procura fazer um pouco disso. Então, os seus sofrimentos, os seus padecimentos, mas também as suas alegrias, a sua mania de beber, a sua vontade de conviver nesse Rio de Janeiro das letras, nessa República das letras, aparece e transparece na literatura dele. Ao longo de sua vida, Lima Barreto escreveu 11 livros. Publicou diversos contos, entre eles O Homem que Sabia Javanês, em 1911. No mesmo ano, começou a publicação em formato de folhetins da sua obra mais conhecida, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Como é que o mundo intelectual da época viu Lima Barreto? Quando Lima publicou o primeiro livro dele, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, o que aconteceu foi que esse primeiro livro dele, que se passa numa redação de jornal, que ele dá o nome de O Globo, mas que tinha... Antes de existir o jornal, né? Isso. Mas o que é interessante é o seguinte, ele dá o nome de O Globo, mas todas as várias situações que se passam lá e vários personagens são inspirados e baseados em jornalistas reais da época do jornal Correio da Manhã. E são críticas muito ferinas. O que aconteceu? Ele comprou, ao lançar o primeiro livro dele... O que aconteceu, né? Ele comprou a briga com todos os jornalistas mais importantes da época. Então, só com isso, eu acho que já foi um problema para a carreira literária dele. Por outro lado, tem outras questões, né? Em termos de tradição literária, né? Que o estilo do Lima, é tanto que hoje em dia a gente lê e fica impressionado, era muito moderno, né? Para a época. Para a época, né? Então, ele tinha um estilo, a gente lê, né? Enxuto, conciso, né? Tudo que a gente hoje busca... Valoriza, celebra. Isso. E outra coisa, né? Eu acho também que na época eles não diziam abertamente, mas o Lima, ele só falava das pessoas pobres, né? E falava muito da questão racial. Hoje, agora, depois não sei de quantos pontapés, destes e outros mais brutais, sou outro. Insensível e cínico. Mais forte, talvez. Aos meus olhos, porém, muito diminuído de mim próprio, do meu primitivo ideal. Recordações do Escrivão Isaias Caminha, Lima Barreto. E a questão racial? Nós estamos falando de um mestiço. Exato. Ele era filho de mulata, né? E sofreu o preconceito. Ele tinha a noção exata do preconceito e denuncia esse preconceito nos vários livros. Inclusive, como a sua obra é uma obra que se aproxima muito da sua vida, ele projeta na obra a sua vida, né? As memórias do Escrivão Isaias Caminha é a história de um mulato pobre que vem para a metrópole acreditando na democracia e nos valores, na democracia da república, acreditando nos valores que a república traria e as possibilidades de sucesso de esses que a república, o novo regime possibilitaria em termos de ascensão social. E ele não consegue ascender, ele se decepciona porque ele enfrenta o preconceito, ele enfrenta as dificuldades. Então, é um romance de denúncia, mais um... Quase biográfico. É, é quase biográfico. Ele faz uma coisa muito interessante porque ele projeta esses problemas vividos, não só por ele, mas na observação que ele fazia da classe a que ele pertencia, com que ele tinha contato, não é? Que era a classe média baixa, na classe... ele dizia que era... ele era o escritor do subúrbio, né? O subúrbio, o refúgio dos infelizes. Ele dizia que o subúrbio era o refúgio dos infelizes, não é? E naquela época, realmente, a vida no subúrbio era bem diferente da vida do centro da metrópole, ou de Botafogo, por exemplo, né? Você vê que ousadia ele ter lançado um primeiro romance com um protagonista negro, né? Então, o que acontecia? Naquela sociedade da bela época brasileira, onde todo mundo queria imitar a Europa, né? Todo mundo queria imitar as tendências, trazer para o Brasil, né? Trazer... transformar o Rio de Janeiro numa Paris, né? Com uma reforma do Pereira Passos. Então, tudo era em função, realmente, de uma cultura europeizada. Então, aquelas pessoas, realmente, elas se interessavam pelo aquele buchincho do dia a dia, a vida literária na época. Era uma vida literária muito forte, muito rica, né? Era difícil, realmente, para a época que engolissem isso, tanto pelo tema, quanto pelo estilo. Toda a vida dele dá a sensação que ele é um personagem muito ressentido socialmente, que é um personagem que tem problemas de diversas ordens e que seria, necessariamente, muito amargurado. Você acha que isso passa quando ele escreve? Eu penso que passa em alguns textos e em outros textos não passa tanto. Por exemplo, se nós formos pensar nos diários, né? Ele guardou registros da sua vida durante muito tempo. Esses registros foram, de alguma maneira, coletados pela irmã dele e também pelo maior biógrafo do Lima Barreto, que é o Francisco de Assis Bargosa. Se a gente for ficar nos diários, os diários são profundamente ressentidos, né? Porque ele fala do preconceito, fala do racismo. A gente percebe a crítica profunda dele às teorias raciais e como ele tem medo que o corpo dele estivesse traindo, né? Ou seja, ele criticava as ideias de que os mestiços eram degenerados, ensandecidos. E, ao mesmo tempo, conhecendo a história do pai dele, né? Que ficou, de fato, não teve problemas mentais desde que ele tinha 20 anos de idade. Ou mesmo se nós conhecermos os problemas dele com a bebida, e bebida nessa época era considerada sinal de loucura, ele tinha motivos para ter um comportamento ressentido. Mas se nós pegarmos outras obras, né? Então, basta pegar o Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma brincadeira com esse grande Don Quixote Nacional. O Policarpo é essa figura que quer instituir o tupi-guarani, que é contra os estrangeirismos, um pouco como o Lima Barreto, mas é o Lima Barreto brincando com ele mesmo. Ele que era contra o futebol, contra os edifícios, né? Contra tudo que fosse americano. Então, dependendo do livro que a gente for tomar, ele é ou não é ressentido. Em vista destas considerações, o requerente Policarpo Quaresma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o idioma indígena tupi-guarani como língua oficial do povo brasileiro. Estão absurdo, Sr. Presidente? Este senhor não é o nome! Isso é ilegal! Assurdo! Sr. Presidente, onde nós estamos, Sr. Presidente? Na Casa do Povo ou no manicômio? Fala, Loura. Muito bem! Agora fala, apoiado! 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 Silêncio, senhores! Silêncio! Urussu, Murubixaba! Excelentíssimo presidente! Xenienga Jarussaba! Eu peço a palavra! Depois ele escreve o triste fim de Policarpo Quaresma, que ficou o mais conhecido, né? Mas que é o quê? A história de um homem que, num excesso de idealismo, de patriotismo, de amor pelo Brasil e pela língua brasileira, é internado no hospício. Música 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 Música